Você já deve ter recebido uma série de barbaridades, de mentiras, de calúnias a meu respeito. Dizem, por exemplo, que eu defendo os black blocs. Não, não defendo nenhum ato violento, nem dos movimentos sociais, nem mesmo do Estado. Também não vou liberar as drogas e não vou acabar com a polícia militar, com a PM. Isso nem cabe ao prefeito. Vamos falar daquilo que realmente nos atinge, dos problemas reais que a cidade tem. Eu vou melhorar e resolver a situação do transporte, da educação e da saúde. É por isso que eu quero ser prefeito do Rio. Começa agora o programa do Freixo 50. Melhorar sua vida é possível. Meu nome é Rosemar, moro em Santa Cruz, na comunidade de Antares. Nós vamos agora até Ipanema, meu trabalho. Meu nome é Felipe Marques, eu tenho 29 anos. Sou nascido em Criar de Campo Grande. Faço uso de transporte público para trabalhar. Está bem difícil. Eu tenho que acordar às cinco da manhã, para no mínimo chegar mais oito e meia em Ipanema. Eu chego cansada, chego desanimada. Aqui que começa todo o meu processo, até a chegada do meu trabalho. A esperança de chegar um ônibus que está demorando, tiraram os ônibus daqui que faziam o trajeto até a Barra, até o centro da cidade, devido ao BRT. Mas o BRT não está suprindo a necessidade de queimar aqui na comunidade, porque ainda não foi dessa vez, é a garagem. Aproximadamente um quarto do dia eu estou dentro do transporte público. Eu demoro, no mínimo, no trajeto de casa, trabalho, duas horas. Ando para conseguir pegar um ônibus para ir até o trem. Do trem sigo até a estação de São Cristóvão e de São Cristóvão pego um outro ônibus. Se passamos mal aqui, duas, três da manhã, não tem como, socorro. Não socorre, morre. Eu também faço faculdade, então depois do trabalho eu vou direto para a faculdade. Nesse trajeto também gasto as mesmas, duas horas. O transporte também é difícil, tem que pegar mais dois ônibus. Então você já chega num centro extremamente cansado, as condições são lotadas, né? Sempre em pé, sempre cheio. Até quando você quer se deslocar dentro do bairro é muito complicado. Bom dia, meu amor. Duas, por favor. Essa nova etapa, agora eu não sei se vai sair daqui, se a gente vai ter que sair correndo para pegar a treina do outro lado, porque não tem informação decente aqui na estação de Santa Cruz. Na maioria das vezes o Caraca passa a maioria do tempo realmente dentro do transporte. Mais tempo na rua do que em casa com a família. Uma situação que eu ligo muito a qualidade de vida. É um horário que eu poderia estar aproveitando de outra maneira, com lazer, com a minha família, enfim. Passa bastante tempo dentro do transporte público, né? Bem difícil, precária e superlotada. Cansativo. Porque você espera a condução, você fica em pé, você pega a condução lotada. No trecho onde eu moro, uma linha que atendia o bairro. Hoje em dia não atende mais. E isso acaba sendo até explorado pelo transporte alternativo. É a única maneira que as pessoas têm de se deslocar. Agora é o processo de pegar o ônibus até o trabalho. Vamos que vamos. Me carará mais uma batalha. Não tem organização nenhuma. A gente não sabe que horas que vai para o próximo ônibus. Pegar isso aqui, ó. Agora que começa a luta, que a gente vai em pé. Então, esse é o meu trajeto de trabalho. Duas horas de viagem, extremamente cansativo. Agora eu vou encarar a minha jornada de trabalho e na volta a mesma coisa. São agora nove e quinze. E se chega atrasada, os patrões não querem saber. Desculpa, moro longe, sai mais cedo de casa. É isso que a gente escuta. Então, só acho que tem que olhar mais por nós. Nós estamos precisando. Estamos abandonados. Tenho muita esperança que vai melhorar, com certeza. Tem que ter esperança. Bom, agora eu tenho que correr, que já está na minha hora. Pegar no batente. Beijo, tchau. Hoje, um dos maiores sofrimentos do Carioca é perder um tempo enorme do seu dia num transporte exprimido, caro e ruim. A velha política pensa no lucro do empresário de ônibus, enquanto você passa duas, três ou até quatro horas para conseguir chegar em casa depois de um dia inteiro de trabalho. Eu quero ouvir você, na sua rua, no seu bairro. Num período de seis meses, quero voltar com as linhas de ônibus que foram retiradas sem você ser consultado. Uma medida autoritária e que não vai continuar existindo aqui no Rio. Mais do que isso, vamos fazer com que, num período de um ano, o bilhete único possa funcionar para todos os transportes. Com um único bilhete, você vai poder pegar trem, metrô, BRT, barca e ônibus. Na hora de definir o preço, pode ter certeza. Eu vou pensar em você. Freixo tem propostas possíveis para melhorar o transporte. Reduzir o preço das passagens, dar transparência aos contratos e exigir melhorias das empresas de ônibus. Proibir a dupla função de cobrador e motorista para tornar as viagens mais seguras e mais rápidas. Aumentar a duração do bilhete único e trabalhar com o governo do Estado para que ele seja aceito no metrô. Rever as mudanças das linhas de ônibus. A gente vai ouvir você para atender às suas necessidades. Marcelo Freixo sempre defendeu os mais pobres e as vítimas da violência. Deputado corajoso, presidiu a CPI das milícias e sem disparar nenhum tiro, levou à prisão vários milicianos, inclusive deputados e vereadores corruptos. Defensor da justiça, Freixo também presidiu a CPI do tráfico de armas, que tirou milhares de armas de fogo das mãos dos traficantes. Humano, corajoso, justo. Esse é o Freixo 50. Melhorar sua vida é possível. Nós somos moradores de comunidade. Eu queria entender assim, como a prefeitura, no caso, a partir da pessoa, do administrador Freixo, veria esse trabalho da segurança pública nas comunidades especificamente. A ideia de que a favela só precisa de polícia, só tem quem nunca foi na favela. Falta tudo. Falta tudo, né? Não tem saneamento, tem coleta de lixo, as escolas têm cheio de problema, o posto de saúde está faltando médico, não tem mediação de conflito, não tem capacidade de ouvir o que as pessoas têm a dizer. Olha, eu fiz uma CPI do tráfico de armas, né? Enfrentamos ali interesses poderosos do tráfico, das milícias, da corrupção dentro do Estado. Fui presidente da CPI das milícias. Os caras foram presos. Políticos importantes presos. Tem uma coisa que eu acho que é fundamental para a segurança, que é a ação preventiva. Eu quero fazer na prefeitura um mapa da violência da cidade do Rio de Janeiro. A violência que tem na Pavuna é diferente da violência que tem em Curicica. Totalmente diferente. É diferente da violência que tem na cidade de Deus. Olha, aqui é um lugar que tem muito furto. Quem está cometendo furto? Qual o perfil? O que a gente pode fazer para reduzir isso? E furto é uma coisa que a presença da guarda municipal, por exemplo, já inibe. E os nossos secretários vão ser técnicos. Eu vou chamar para trabalhar com segurança pública quem entende de segurança pública. Então a gente tem a chance, pela primeira vez, de fazer algo direito, sério. São propostas do Freixo para melhorar a segurança. Enfrentar o crime organizado com inteligência, trabalho sério e coragem, assim como na CPI das milícias. Cortar a fonte de dinheiro das milícias, regularizando vans, fiscalizando o comércio de gás e combatendo atividades ilegais. Conversar com os prefeitos da Baixada para trocar informações e combater a violência em conjunto. Cruzar dados, mapear a violência por bairros e colocar a guarda municipal nas ruas para prevenir os crimes. Sim, é possível. Viver uma cidade decente, que não coloque mordaça nas ruas, morros e praças, que cuide melhor da gente. Sim, é possível. Vencer a máfia do transporte, tirar a milícia dos bairros, livrar o rio dos corruptos, mudar de vez nossa sorte. Sim, é possível. Mães, filhos e pais que tanto querem mudança. Esse grande rio de esperança que se une, se abraça e vai. Vai! Vai ser desse jeito Na rua, na rede, na raça Que o Rio de Janeiro vai ter Freixo 50, prefeito É o Freixo! Vai ter gari, ambulante Sem teto, estudante, funk e professor Vai ter mulher e favela É a primavera que já começou Toda escolha tem lado E o nosso lado é do trabalhador Trabalhador é quem Outra cidade é possível Com fé e esperança Com raça e amor Vai, vai, vai Vai ser desse jeito Na rua, na rede, na raça Que o Rio de Janeiro vai ter Freixo 50, prefeito É o Freixo! Vai ser desse jeito Que o Rio de Janeiro vai ter Freixo 50, prefeito É o Freixo! 50 50 50 50 50 50 50 50 52 52 54